Veja nesta edição, mutirão de conciliação em Belém negocia dívidas de contribuintes. Como é feito o cálculo do IPTU? A programação do Sírio Musical para 2013. Encontro discute medidas de preservação em áreas de conservação ambiental. Como se proteger do sol durante as férias de julho. Pesquisadores da UFPA elaboram projeto de hidrovias no rio Tocantins. Preservação de azulejos de fachadas de Belém inspira estudantes universitários. E o advogado Paulo Barradas fala sobre o direito de protestar e conservar o patrimônio público. Hoje é quinta-feira, 20 de junho, e o Nazara Notícias está no ar. Mais de 220 mil contribuintes que possuem imóveis em Belém recebem o carnê para o pagamento do IPTU. Mas a estimativa de inadimplência chega a 50%. A vara de execução fiscal da capital realiza durante esta semana um mutirão de conciliação para negociar as dívidas. Dona Lourdes mora em uma passagem no bairro do Guamá. A doméstica está no grupo de pessoas que recebeu uma carta da justiça para negociar dívidas com o IPTU. A vara de execução fiscal de Belém tem mais de 80 mil processos. Na semana da conciliação, são propostas condições especiais de pagamento. O grande benefício da semana da conciliação e execução fiscal é oportunizar o devedor do fisco a oportunidade de pagar o débito de forma parcelada com descontos em juros e multa de até 90%. 800 contribuintes foram convocados para participar da conciliação. Porém, somente 400 confirmaram presença. Os que não vieram, o processo de penhora do imóvel continuará até o leilão da casa. Para quitar o débito, a dívida pode ser parcelada em até 60 vezes. O desconto nos juros chega a 90%. Facilidade para a dona Jacira. Porque este IPTU que eu tenho agora, que chegou ao carneio, eu já estou juntando dinheiro para me pagar só de uma vez. Agora, este atrasado, eu vou negociar para ir pagando os povos. A expectativa é que 400 pessoas sejam atendidas no multirão. Nos dois primeiros dias, os técnicos alcançaram 112 negociações. Está lento o esperado. O número de conciliações está superando as nossas expectativas. E como estamos falando em IPTU, você vai ver agora como esse imposto é calculado. O IPTU é o imposto incidente sobre a propriedade. Bens imóveis como casas, prédios e terrenos situados no município. Em Belém, 220 mil, 129 são tributados. 164 mil, 399 estão isentos. O cálculo é baseado no valor agregado ao imóvel. O IPTU, na verdade, é um imposto que foi instituído pela Constituição, artigo 156. É de competência do município e ele é calculado em cima do valor venal. A base de cálculo dele é o valor venal. O IPTU é reajustado anualmente e pode ser pago em até 10 vezes. Imóveis residenciais avaliados em até 35 mil, 616 reais e 71 centavos são isentos do pagamento. Quem está inadimplente pode ter seu imóvel leiloado pela Justiça. A importância do IPTU é na questão do cidadão contribuir para o seu município. Porque esse dinheiro é reinvertido nos equipamentos urbanos, como a pavimentação, a iluminação, a questão do saneamento. Ele é redistribuído por toda a cidade. No caso do não pagamento, o seu imóvel pode sofrer uma execução fiscal e possivelmente ir ao leilão se o contribuinte não comparecer. Por isso a importância do pagamento. Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos telespectadores sobre os seus direitos. Ele está com a repórter Caroline Guimarães para falar sobre o direito que as pessoas têm de protestar e também sobre o dever de preservar o patrimônio público. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Só lembrando, antes de começarmos o nosso assunto, que quem quiser participar conosco, basta ligar para o 4006-9211. Nós estamos vendo aí todos os dias, né, professor, várias manifestações em quase todas as capitais do país e também em diversas cidades, as pessoas indo às ruas reivindicar os seus direitos. O que é que isso significa para o Brasil hoje? É notado que essas manifestações mais públicas e maiores se iniciaram nas capitais que estão sediando a Copa que está acontecendo de futebol. Ou seja, aproveitaram os holofotes das câmeras internacionais para falar de nossos problemas locais aqui. E isso se estendeu. Belém, por exemplo, que está fora dessa competição, não está sediando absolutamente nenhum jogo. A gente tem feito também suas reivindicações. Isso é uma mudança de paradigma. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história. A evolução científica e tecnológica, ela sempre traz impactos para o direito. Assim, por exemplo, quando veio a internet, acabou a comunicação por telex, por fax, e os empresários mudaram completamente a forma de fazer as coisas. Enfim, quando veio a ultrassonografia intravaginal, a gente agora, com poucos meses de gravidez, já consegue saber detalhes da criança, inclusive se ela é perfeita ou não, o que gera problemas até hoje na esfera do direito. E o Facebook, as novas mídias em geral, principalmente o Facebook e o Twitter, eles têm a capacidade de mobilizar toda uma população. Isso significa dizer o seguinte, nós estamos sendo testemunhas disso. O povo tem dito, se o meu representante político, o meu deputado, o meu senador, enfim, o meu vereador, o meu deputado estadual não me representa, eu sei me representar pessoalmente. Então, o povo, ele está buscando nas ruas o que é o legítimo, lítimo, direito seu. O poder emana do povo, será exercido pelo povo e para o povo. Isso é o que diz a nossa Constituição Federal. Hoje nós estamos vendo as manifestações públicas, muita gente indo às ruas, mas essas manifestações, elas já aconteciam e já acontecem há muito tempo, mas com grupos mais concentrados, né? De que maneira é que as pessoas, assim, podem reivindicar os seus direitos sem necessariamente a manifestação pública, mas indo a órgão? De que maneira é exercer esse direito? Olha, as pessoas podem exercer os seus direitos amplamente dentro da sua cidadania, exigindo dos órgãos públicos que façam o seu papel, exigindo dos seus representantes que efetivamente o represente, votando certo, mas olha, eu quero lhe dizer que as movimentações políticas que víamos até agora eram completamente diferentes. Eram chamadas por partidos, normalmente por partidos que faziam muito barulho, que traziam muitas bandeiras, hoje não. Hoje são rechaçadas, aqui em Belém, inclusive, partidinhos pequenos de esquerda que queriam colocar suas bandeiras para ter visibilidade, foram impedidos de entrar na manifestação. Ou seja, a manifestação é do povo, não é mais do partido. A população está dizendo, cansamos de servir de escada para as pessoas, cansamos de servir de palco, de picadeiro para as pessoas terem benefícios pessoais. Queremos nossos direitos e vamos exercê-los seriamente. As manifestações aqui no Estado do Pará, isso tem sido exemplo para o Brasil inteiro, têm sido cívicas, têm sido ordeiras pacíficas na forma da Constituição. A Constituição, em seu artigo 5º, garante a utilização dos espaços públicos pelo cidadão. Evidentemente, o espaço público é do povo, é do interesse público. E é o interesse público que chama o povo hoje para o espaço público, sem quebrar, sem pichar, sem ameaçar, sem nenhum tipo de violência. O que se quer não é criar mais problema, é resolver o que criaram por nós. Tanto que, em muitos lugares, a própria polícia tem ajudado a abrir caminho para que essas manifestações aconteçam. E, há mais de duas décadas, quando nós vivíamos o período da ditadura, esse tipo de manifestação era completamente proibido, repreendido. Hoje, a gente está vendo que a população está tomando, mesmo durante os jogos, por exemplo, ontem, durante o hino nacional, a população respeitou e levantou cartazes democraticamente. Como é que está funcionando isso, essa mudança? Muito bom você tocar nesse assunto. Passamos, superamos aquele estado aculturado de Brasil, ame-o ou deixe-o. O Brasil não são os políticos, o Brasil são os brasileiros. Os políticos, eles estão, neste momento, representando, até o momento que representarem, e depois deixarão de fazê-lo no momento oportuno. O Brasil continua, os políticos passam. Eu conversava com um grande amigo, que foi testemunha dessa época de 1964, e ele me dizia, eu sinto o mesmo tipo de movimentação que via em 1964. Mas, há aí uma grande diferença. Em 1964, não existiam as novas mídias. Aí, a insatisfação popular que contaminava a todos, ela precisava de alguém para expressar isso. E os militares, então, na qualidade de representantes do povo brasileiro, tomaram poder naquele momento, de 1º de abril, de 31 de março, para 1º de abril de 1964. Hoje, não. Hoje, o povo pode falar por si. Hoje, o povo tem voz. O povo tem o meio, as novas mídias, para falar por si, para se dizer insatisfeito, dizer o que está errado e dizer como ele quer. O estádio de Brasília, por exemplo, aquele estádio de futebol, numa cidade onde nem tem um campeonato forte, que inicialmente deveria custar 600 milhões de reais, teve 10 aditivos e custou 1,3 milhão de reais. Um absurdo. Esse tipo de situação que os políticos, até então, os administradores públicos faziam, ao seu bel prazer, como se ninguém pudesse reclamar, agora pode reclamar. Então, talvez, isso modifique, inclusive, a Constituição. A Constituição, ela nos garante a participação popular. A democracia, ela é representativa, mas é direta também. As pessoas podem participar diretamente através da sua participação em conselhos, através da lei de iniciativa popular, enfim, através de referendo, de plebiscito. E agora, também, a partir das novas mídias. Aí, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um grande projeto e esse projeto tem que ser reprogramado por questões técnicas. A população pode ser consultada antes disso, sem maiores estardalhas, sem precisar de partidos políticos que vão, em alguns momentos, pugnar por interesses, outros que não, do seu povo. E o povo pode falar sozinho o que quer e ao que veio. Muito obrigada, professor. Lembrando que, no próximo bloco, nós continuaremos falando sobre esse assunto. Então, quem quiser participar, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, da Câmara dos Deputados, adiou o debate previsto para hoje sobre a situação dos trabalhadores da Celpa. A audiência pública foi remarcada para o próximo dia 27. A Equatorial Energia alegou problemas estruturais e pediu mais oito dias para debater o tema. Tanto os trabalhadores quanto os ministérios de Minas e Energia e do Trabalho aceitaram o adiamento. Desde a última segunda-feira, os funcionários da Celpa estão em greve por tempo indeterminado. Já está definida a programação oficial do Círio Musical 2013. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o Círio Musical completa este ano 10 anos e traz muitas novidades para o público. O diretor coordenador do Círio 2013 está aqui ao nosso lado, o Kleber Vieira, e vai dar todos os detalhes. Kleber, primeiro, é importante ressaltar que o Círio Musical também é um grande trabalho de evangelização. Que esse é o foco do Círio de Nazaré? O foco é esse, evangelizar através da música. Então, esse ano, como você já disse aí nas suas palavras, é o décimo ano do Círio Musical. A ideia foi trazer 15 atrações, que essas atrações fossem bem prestigiadas, que a praça fosse bem frequentada, bem cheia e bem evangelizada por esses cantores que fizeram sucesso nesses últimos 10 anos do Círio Musical. Agora, uma novidade também é a abertura da participação do público. Quer dizer que quem está em casa também pôde opinar para ver quem queria assistir ali no palco do Círio Musical. É verdade. Saiu dessa ideia de como nós fazíamos 10 anos de Círio Musical, ouvir a opinião, querendo trazer 15 atrações de peso, então foi ouvir a participação daqueles que estão lá. Então, nós abrimos essa enquete através das redes sociais, através do próprio site da diretoria do Círio, no www.círio.nazaré. Então, as pessoas começaram a votar. E nós pegamos os 15 mais votados e fomos montando a grade. A grade está pronta. Agora aí é só já fazer a contagem regressiva, os últimos preparativos aí para o décimo ano do Círio Musical. Você pode adiantar um pouco para a gente quem são alguns desses convidados do Círio desse ano? Ah, esse ano tem a nata da nata aí do Círio Musical. Abre com o padre Fábio, que já é tradicional, foi o mais votado na pesquisa popular. As primeiras noites, nós fomos colocando ele mais ou menos na ordem de votação. Então, a primeira noite, tivemos muitos votos do padre Reginaldo Manzotti também. Estamos tentando trazer, mesmo com a grade já formatada, pronta, o padre Reginaldo só poderia cantar no domingo e o padre Fábio também, mas até pela história do padre Fábio com o Círio Musical, há muito mais anos, há muito mais tempo vindo no Círio Musical. Então, nós estamos tentando trazer o padre Reginaldo para cantar no domingo, talvez quatro ou cinco músicas, junto com o padre Fábio, ou talvez um pouco antes do padre Fábio. Enfim, mas aí vem Anjo de Resgate, vem a Rosa de Saron, tanta gente boa, a Banda Dôminos. Temos duas novidades, que é trazendo padres novos que foram votados, muito votados e que não são tão conhecidos, fazendo numa noite duas atrações, como numa noite que nós temos o Missionário Shalom, temos Maria do Rosário e numa outra noite também que nós temos o Cosme e temos o padre Sidney, que também quer uma nova atração, que vem com uma voz muito bela, com músicas muito bonitas, que com certeza fará sucesso no Círio Musical. Agora, Kleber, para conseguir organizar todo esse Círio Musical, que são 15 dias de noite ali na Praça Santuário, é necessária uma equipe muito grande, uma equipe específica que se dedica a esse trabalho? Sem dúvida. Sozinho, eu digo sempre, o Círio, sozinho, nós não daríamos conta. É uma festa grande demais, uma responsabilidade muito grande, então nós temos que contar com esses parceiros. Então, no caso do Círio Musical, esse ano nós formatamos e formamos uma comissão, ou seja, ela é presidida pelo padre Jefferson, e com a participação da diretoria do Círio, com a diretoria de marketing, a diretoria financeira, eventos e evangelização, bem como com a comunidade Shalom, que participa já há muitos anos da formatação do Círio Musical, e também um casal ligados à Basílica Santuária de Nazaré. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. E a gente lembra que se você quiser acompanhar a programação completa do Círio Musical, pode entrar direto nas redes sociais e procurar pela diretoria da festa ou pelo Círio de Nazaré, e também pela página oficial do Círio de Nazaré na internet. Eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Moradores do bairro Curiol Tinga, em Belém, realizam hoje um protesto pedindo melhorias nas condições do trânsito na região. Segundo os manifestantes, muitos acidentes acontecem na área de confluência das avenidas João Paulo II, Perimetral e Doutor Freitas. Nos últimos dois dias, aconteceram dois acidentes causando uma morte e deixando um motociclista ferido. Os moradores pedem a melhoria da sinalização no local e instalação de um semáforo. O protesto deve interditar a avenida Perimetral. Em todo o Brasil, existem áreas de conservação dentro da rede brasileira de jardins botânicos. Aqui em Belém, especialistas se reúnem para discutir medidas de preservação dessas áreas e incentivo para a abertura de novos jardins. O ambiente verde repleto de espécies da flora tem uma missão que vai além da conservação. O Jardim Botânico realiza pesquisas e atua na conscientização ambiental. Geralmente, os jardins botânicos no Brasil, eles são parques urbanos, cercados pela malha urbana e pelo tecido urbano. Isso é uma característica especial, porque os jardins podem emprestar essa qualidade ambiental para o seu entorno. Além do mais, no Jardim Botânico, como instituição, ocorre as atividades de pesquisa, conservação e educação ambiental para a conservação da flora. No Pará, o Gilde faz sua parte e fomenta visitas monitoradas com crianças e idosos. O Museu Gilde atua em diversas frentes de trabalho. Nós temos aqui a parte de pesquisa, principalmente a botânica. Então, a botânica também está ligada à rede brasileira, com representantes de pesquisadores e a parte educativa. E também a própria Secretaria-Geral, presidente da Comissão de Educação Ambiental da rede brasileira. Há 22 anos, os jardins botânicos do Brasil são ligados para uma rede de cooperação, que estimula o estudo da botânica e a conservação da biodiversidade. Atualmente, existem no Brasil 50 jardins botânicos. Porém, a maioria deles está concentrada em algumas regiões. Por isso, a meta da rede brasileira é instalar um jardim botânico em cada estado e, se possivelmente, nas capitais. O incentivo vem do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico Carioca é exemplo para o país e responsável por avaliar os demais. Então, no panorama geral, eles hoje estão sendo avaliados, na verdade, é por uma comissão que acaba ficando sediada lá no Jardim Botânico. Na avaliação, a maioria deles está médio, avaliado numa nota média. Poucos estão e são considerados bons. A melhor instituição seria aquela que já estivesse desenvolvendo bons projetos de conservação. Que, em suma, seria usar todo o acervo que a gente tem aqui à disposição, que o leigo olha e que lindo passear no Guilde. Mas, utilizar esse acervo para a conservação é o nosso próximo passo. Nesta semana, botânicos do Pará e do Brasil estão reunidos no Museu Guilde, em Belém, no segundo encontro regional norte de Jardins Botânicos. Especialistas interagem e trocam experiências sobre os jardins. Essas reuniões regionais fazem parte das metas da Rede Brasileira de Jardim Botânico, no sentido de articular, de maneira regional, uma cooperação mútua entre os jardins daquela região e trazer contribuições para os demais jardins do nosso país. A superintendência do sistema penitenciário do Pará começou uma campanha de prevenção e combate à tortura de presos. A campanha segue a diretriz da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e foi anunciada durante a reunião dos diretores e vice-diretores das 20 unidades prisionais da Grande Belém. Um comitê foi criado para coordenar o programa. A Corregedoria da SUZIP também apresentou o programa Primeiro Aviso, que consiste no monitoramento dos servidores que apresentam comportamentos inadequados no tratamento aos internos. Todos os diretores das unidades prisionais receberam materiais e orientações para a implantação do projeto nas casas penais. E você acompanha ainda nesta edição como se proteger do sol durante as férias de julho. Pesquisadores da UFPA elaboram um projeto de hidrovia no rio Tocantins. Preservação de azulejos de fachadas de Belém inspira estudantes universitários. O advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos de protestar e conservar o patrimônio público. Nazara Notícias volta já. O período menos chuvoso já começou e com ele aumentam a exposição da pele e os efeitos da radiação solar. Saiba como se proteger nesse período e durante as férias de julho. Os dias ensolarados estão cada vez mais comuns. Isso porque já começou o período menos chuvoso que vai até o mês de novembro. Para quem gosta de calor, esse é o período ideal. Mas quem gosta de sol deve tomar alguns cuidados. Você, por exemplo, se for se expor demasiadamente ao sol e não estiver habituado a isso, você pode ter queimaduras. Estamos em um período em que as chuvas estão mais escassas e o sol mais intenso. A pele, portanto, fica mais exposta aos raios solares, o que é prejudicial a curto, médio e longo prazo. A falta de proteção e o abuso em relação ao sol, ele pode provocar lesões que a gente classifica, por exemplo, com lesões de envelhecimento cutâneo ao longo do tempo. Isso vai aparecer 20, 30 anos depois. As lesões de pré-câncer na pele, que são significativas pela presença de algumas lesões que os dermatologistas devem ser procurados logo. E as lesões de câncer de pele, que tem uma incidência muito grande aqui na nossa região. Maria sofreu as consequências da exposição excessiva ao sol. Durante a juventude e atleta de natação, ela aproveitava as praias sem nenhuma proteção. Hoje, traz na pele os resultados dessa ação. Quando eu era mais nova, meus 12 até meus 18 anos mais ou menos, eu costumava passar as férias no Marajó. E a praia, nove horas, ficava até quatro, quatro e meia, jogando frescobol, nadando. E aí o tempo foi passando, né? E aí as manchas começaram a aparecer e eu procurei o dermatologista para fazer um pinning, só que não tinha mais como reverter a situação, né? Por estar um tempo já muito prolongado. Não posso tomar sol de espécie nenhuma em qualquer horário. Protetor solar desde quando eu acordo, dentro de casa, na cozinha, no quintal. Todos os meus afazeres têm que ser com protetor. Pessoas de pele mais clara e com sinais sofrem mais com os raios solares. Mas o cuidado com o sol vale para todo mundo. Então aí vão algumas dicas. A primeira coisa que a gente deveria lembrar é que o tipo de roupa que nós usamos aqui não é adequado. A gente não deveria, nesse período, usar muito cores escuras, porque elas absorvem muito calor. Roupas claras e tecido de algodão que pode absorver o suor. Leves, que não sejam muito apertadas, etc. Então isso seria uma coisa interessante para diminuir a situação do sol. O mês de julho está chegando e pede, além do sol, outros cuidados com a pele. A gente deveria lembrar aqui, pela frequência com que ocorre, dos processos de contaminação que podem existir e existem nas nossas praias. Vamos aqui citar nos processos mais comuns, a larva migras, vulgarmente chamado bicho de pé. Fora isso, a gente tem visto muitas infecções por bactérias. Então, aquelas lesões que produzem pulgos, etc., que nas praias também pode haver essa contaminação. E as micoses, que são extremamente frequentes. E as areias podem ser realmente um ponto de instalação desse processo. Nós até recomendamos para quem vai à praia, que normalmente procure utilizar as áreas das praias que são lavadas pela maré. Aí diminui bastante essa questão. 82 cachorros que sobreviveram em Santa Cruz do Arari, no Marajó, estão precisando de ajuda. Os animais estão em um abrigo e necessitam de materiais de limpeza, ração e remédios. Os cãs foram socorridos por ribeirinhos após terem sido jogados no rio. Alguns deles estão debilitados e se encontram em um abrigo em Outeiro. As ONGs pretendem recuperar a saúde dos animais para que sejam colocados para adoção. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelos telefones 8884-2222 ou 8146-8164. Há também os pontos físicos de arrecadação localizados nos estabelecimentos SOS Pet Shop, na Avenida Alcindo Cacela, número 800, e na Lavanderia 5 Asec, na Travessa Padre Eutíquio. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o advogado Paulo Barradas, para falar sobre os direitos e deveres da população na hora de protestar. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Nós estamos falando sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro. Algumas críticas, professor, relacionadas a essas manifestações é com relação à ação de algumas pessoas que acabam depredando patrimônio. Se você está exigindo, por exemplo, está buscando direito, melhoria em um serviço público, por exemplo, depredar um patrimônio público é completamente o avesso disso. É absolutamente contraditório e fica nítido que essas pessoas que fazem isso estão na contramão da história. O que se busca é garantir a cidadania. O que se busca é dizer, para que os políticos falem besteira, deixem os calados que nós falamos o que queremos, pessoalmente. Quem, para dizer isso, busca meios violentos, busca meios que vão dilapidar o patrimônio público ou até o patrimônio privado, esse não quer civilidade, esse não quer cidadania. Esse quer bagunça, quer baderna ou quer se cacifar politicamente. Existe, infelizmente, uma prática no Brasil que, em alguns partidos, as pessoas se cacifam com violência, com baderna, com bagunça. Então, isso já faz parte do passado. Essa geração vai passar. Ninguém quer mais esse tipo de protesto, ninguém quer mais esse tipo de gente. Queremos somente cidadania. Muitas pessoas estão defendendo isso, aliás. Professor João Albuquerque, do bairro do Guamá, pergunta qual é a diferença das punições. São as mesmas punições ou a diferença entre a depredação do patrimônio público e do patrimônio privado? Não, a depredação do patrimônio público é mais grave, porque ela atinge um número maior de pessoas. Para repor esse patrimônio, o poder público tem que deixar de investir em áreas que são importantes para todo mundo, porque alguém resolveu ir lá e quebrar o patrimônio público. Então, quem depreda o patrimônio público comete também um crime contra o patrimônio. Mas, a vítima, no caso, como é mais vulnerável, vamos dizer assim, é mais importante, porque o que é coletivo é mais importante do que é pessoal, o crime, quando ele é contra o patrimônio público, ele tem uma forma agravada. Agora, professor, um dos motivos das manifestações foram com relação à tarifa, diminuição da tarifa de transporte, e isso já aconteceu em duas capitais importantes, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui e também em todas, na maioria das cidades do Brasil, acontecem, vão continuar acontecendo essas manifestações. O que é que é esperado daqui para frente? Vamos, as manifestações, em geral, elas se vinculam, elas se abraçam a temas cívicos, a temas de cidadania, a temas de uma vida melhor. Ora, se nós temos esse dinheiro todo para investir na Copa, é porque poderíamos ter investido antes em saúde, educação, em segurança pública, e estar numa vida, num patamar de vida muito melhor hoje. E é nisso que a vontade popular se prende. A voz rouca das ruas hoje fala por si. Hoje não está tão rouca, hoje está muito mais perceptível, muito mais nítida, e se espera que se continue tocando em temas cívicos, em temas de cidadania, em temas que vão melhorar a vida de todo mundo. A PEC 37, por exemplo, já circula pelas novas mídias, a lista dos deputados que são favoráveis à PEC 37, inclusive os deputados do Estado do Pará, para que a população conheça quem está representando efetivamente a sua vontade ou quem não está representando efetivamente a sua vontade. Eu gostaria de acrescentar que a PEC 37 é o projeto de emenda constitucional que retira do Ministério Público a função de apurar crimes na administração pública, ou seja, facilita para o corrupto. Então, alguns deputados do Pará apoiam essa ideia, esse facilita para o corrupto é a conclusão minha. Alguns deputados do Pará aprovam essa PEC, este projeto de emenda constitucional, e a população tem todo o direito de saber quem é quem, porque logo mais estaremos nas urnas, e estamos no momento da informação, estamos vivendo a era da informação. A verdade não tem mais como se esconder, a luz não tem mais como ir para baixo da mesa, a luz vai sempre para o local mais alto na casa. Essas manifestações fortalecem a ideia do voto, o poder. Essas manifestações fortalecem o poder que a população tem e a possibilidade que ela tem de ter uma vida melhor pelos seus próprios méritos, ou seja, faz um país mais forte, um país mais feliz e um povo mais consciente de suas responsabilidades, não só de seus direitos. Muito obrigada, professor. Lembrando que o advogado Paulo Barradas estará conosco na próxima quinta-feira. Quem quiser sugerir temas pode ligar por 4006-9211. Como você, Marcos. Obrigado, Caroline. A imagem de Santo Antônio, padroeiro do município de Oriximiná, no Oeste Paraense, já chegou a Belém e amanhã haverá uma celebração eucarística presidida pelo padre Damor da Mota, na Igreja dos Capuchinhos, às sete e meia da noite. A visita da imagem à capital paraense faz parte da programação da tradicional festa em homenagem ao padroeiro da cidade. O ápice desta programação será o sírio fluvial no Rio Trombetas, no dia 4 de agosto. Pesando as honras pela sã pobreza Desde a construção das eclusas de Tucuruí, no Pará, é estudada a instalação de uma hidrovia no Rio Tocantins. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará elaboraram um projeto já aprovado pelo DENIT que possibilitará a trafegabilidade no Rio, ligando Marabá ao porto de Vila do Conde. Na foto, percebemos a extensão do Rio Tocantins e sua margem tomada por pedras. Uma delas é denominada Pedral do Lourenço, título que deu nome ao projeto de professor Itubraga. Ele propõe o derrocamento de um trecho de 43 quilômetros do rio para a abertura de um canal que possibilitará a trafegabilidade das embarcações. A obra do derrocamento do Pedral do Lourenço vai viabilizar o transporte entre Marabá e Belém, ou Vila do Conde, enfim, o litoral do estado do Pará. Essa viabilização proporciona uma economicidade do transporte muito grande, porque boa parte da produção do norte, do sul do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins, hoje desce para o sul do país para ser transportado nos portos de Paranaguá e Santos. Um exemplo é a produção da soja. E isso faz com que os navios gastem uma semana para ir lá embaixo e voltar para os centros consumidores. Se essa carga subisse direto para Marabá, pegasse a hidrovia e saísse pelos portos do litoral do Pará, você teria uma economia de pelo menos 50% de frete, o que tornaria os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. 20 pesquisadores contribuíram com o projeto. As obras do Pedral do Lourenço vão possibilitar ligar Marabá, no sudeste do estado, até Vila do Conde, em Barcarena, uma distância de 540 quilômetros, que abrange 10 municípios. O projeto que nós fizemos, a concepção dele é um canal virtual, onde você define 70 metros de largura por 3 de profundidade. Tudo que estiver nesse caminho vai ser retirado. Pode ser que tenha 3 que não se retirado nada, e outros 3 que se retiraram uma pedra ou outra, aumentar um raio de curvatura. Então não é um derrocamento, uma retirada maciça de pedra, são retiradas pontuais. Belém possui uma grande diversidade cultural. Ela encanta e inspira a produção científica sobre o acervo arquitetônico e urbanístico. Os azulejos que marcam as construções mais antigas da cidade são os objetos de estudo de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. No Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, eles desenvolvem um trabalho voltado à manutenção desse patrimônio. A diversidade da região amazônica inspira muita gente. Em Belém, passear pelos centros históricos é prazeroso e encantador. Pensando em preservar e manter viva a história da cidade, contada através dos azulejos das fachadas antigas, o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, o LACORE da UFPA, realiza um importante trabalho. Esse trabalho envolve questões relacionadas à história do azulejo, a preservação desse material, técnicas de restauro e também produção de réplicas. O trabalho com os azulejos enfrenta alguns desafios. Os principais desafios dizem respeito à conscientização do valor desse patrimônio para a nossa sociedade. Mas, logicamente, que está voltado também à questão da produção de novas tecnologias de restauro que sejam adequadas ao nosso clima. Conhecer os azulejos é também conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades da cidade. O Colégio Santo Antônio, por exemplo, possui os azulejos mais antigos de Belém. Eles foram produzidos no século XVIII. Já o Palacete Pinho, uma das construções históricas mais importantes da cidade, tem os azulejos mais resistentes e foram produzidos no século XIX. Preservar esse patrimônio não é tarefa simples, mas é de grande importância para o povo. A preservação pode ser feita de várias maneiras, mas você saber limpar com o produto adequado, não passar qualquer produto, não fixar cartazes em cima desses azulejos, ou então removê-los com técnicas impróprias, seria uma maneira. O processo de restauração demanda tempo e estudo. O restauro do azulejo passa por diferentes etapas e depende do que o azulejo apresenta. Então você tem desde o processo de higienização, tem o processo também de colagem, se ele necessitar, se tiver algum fragmento solto, o processo de reconstituição da camada pictórica e, por fim, a consolidação. A preservação é bem mais fácil. O restauro é a última etapa que a gente deve recorrer. Quando não há mais jeito, ele precisa realmente passar por um processo mais complexo, aí você restaura. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.